Tem rumores ventilando aí já Talvez a gente tenha a luta No peso pesado de John Jones Com Francis Ngannot Fala, fala Fala a verdade Fala o que você sabe Só você deve saber as novidades Sobre o que é uma luta que todo mundo O John Jones é muito tempo afastado Fala aí O que você sabe sobre essa luta Na verdade eu não tenho Nenhuma informação com relação a essa luta Que acabei de começar Minha primeira semana de trabalho Então ainda não tenho muita informação de insider Mas é uma luta que a gente quer ver A luta que todo mundo está esperando O John Jones está se preparando para subir de categoria Já faz um tempo Se envolver em alguns problemas pessoais Teve que ver a resolução dele com a justiça primeiro Mas olhando Eu conversei com ele pela última vez No dia do infeliz acidente No dia que infelizmente ele teve aquele Aquela situação com a esposa Aqui em Las Vegas Foi o dia que ele foi induzido ao hall da fama Do UFC E ele estava super feliz Você já via a diferença de porte físico dele Ele está enorme A gente estava cheio Eu não sei Eu fiquei até com medo Eu tinha Tenho poucos lutadores Que quando você olha Não é medo no sentido assim É medo de ver um cara assustador Um cara que assusta O tamanho que ele está Dentro do rim Quando você vê assim Poucos lutadores assim Eu já tive essa sensação Um deles foi o Caim Velasco Que ele é super bonzinho e tal Mas quando ele entra no octógono Ele se transforma Foi essa sensação que eu tive De ver o John Jones O tamanho que ele está E ele nem estava assim Tão grande quanto ele está agora Então assim Eu imagino que vai ser Uma luta incrível Até porque o Enganou É um cara assustador Ele é um cara super tranquilo Super gente boa Mas ele é assustador Você chega perto dele assim Eu sou muito pequenininha perto dele Ele é enorme Ele tem uma força absurda Eu trabalhei um tempo fazendo Fiz muita produção para o UFC já No ano passado E um dos programas Que a gente fez Era um programa de Eu chamava Evolução do Combate Em que eles na verdade Mostravam como é que funcionava O Instituto de Performance do UFC Faziam alguns testes E os testes físicos do Enganou Eram assustadores Porque ele tinha A maior potência de golpes Ele era um cara Que tinha um cardio muito bom Ele sempre batia os recordes De todos os testes Então eu imagino Que essa luta Realmente vai parar o UFC Mas eu espero Que seja realmente No UFC 270 Eles estavam aí Com essa dificuldade De encontrar acesso De chegar a um acordo Monetário Eu imagino Então eu estou aqui Com o dedo cruzado Que eu realmente quero ver Muito essa luta Fala pessoal Meu nome é Fábio Kutakal Sou professor de Jiu Jitsu Pesquisador da história Do Jiu Jitsu Vale Tudo MMA E também dirigir Vários documentários Sobre esse tema Eu estou aqui Para convidar vocês Para participar Do meu curso Da história Do Jiu Jitsu E MMA Você que é fã De artes marciais É praticante E acha que é muito Mais importante Os aspectos Filosóficos De transformação Que a arte marcial Pode trazer Esse curso é ideal Para você Entre em contato Que eu tenho certeza Que esse curso Vai ajudar você A se transformar Num artista marcial Muito mais completo Obrigado Obrigado Obrigado.